Oi, rapaziada! Tudo bom pra vocês? Ai, gente, eu tô ótimo. Hoje eu tô confiante, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer uma slime. Vocês viram que a outra vez que eu tentei não deu certo, né? Foi um desastre. Virou uma gosma, parecia guspo de beldo. Se você não viu ainda o vídeo da outra slime que eu tentei, fubá, você dá uma olhadinha depois. Mas agora se veja esse, tá bom? Mas hoje, fubá, hoje eu achei uma receita facinho e a moça promete que saia uma slime. Que apesar que eu não sei pra que que serve a slime, mas não é pra causa disso que eu não vou ter, né? Eu quero ter uma slime, fubá. Nem que seja pra me pinchar num canto depois, mas que eu quero ter, eu quero. Não é possível que eu não tenha direito de ter uma slime na minha vida mesmo? Ah, outra coisa que eu quero agradecer a vocês. Vocês estão vendo esses gráficos aqui? É os gráficos do canal, gente. Depois que vocês começaram a assistir as propagandas e dar like no meu vídeo, os gráficos ficaram desse jeito aqui, ó. Muito obrigado por todos vocês que estão ajudando o canal, gente. Se Deus quiser, eu vou crescer. E é isso. Quem não tá inscrito ainda, precisa se inscrever. Quem já tá inscrito, dê o joinha e vamos fazer esse slime agora, fubá. Bom, a receita de hoje é facinha, gente. A mulher disse que nós vamos precisar de 50ml de água. Já medi aqui, ó, na risquinha, pra nada dar errado. Vou colocar aqui os 50ml. E ela disse que a água precisa ser morna. Então eu vou colocar ali no micro-ondas e já vem. Espere aí. Pronto, gente. Só que ficou quente. Tá tá pelando. Tome cuidado com essas águas quentes, gente. Se cair no seu corpo, você já sabe. Você sai gritando que nem um satanás na rua. Então espera ficar morno. Enquanto vai ficando morno, vão precisar de uma colher de sabão em pó, gente. Só que aconteceu um negócio. Vocês viram lá o vídeo que eu fui lavar a minha roupa, que eu não tinha sabão em pó. Que eu tive que lavar com detergente, né? Que você sabe que pobre se vira. E eu não comprei o sabão em pó aí porque eu não ganhei dinheiro. Mas a gente que é pobre, a gente não fica por baixo, não é mesmo? Eu tô aqui com o sabão em pedra que a minha mãe fez. Um sabão ótimo. Espuma que nem boca de cachorro louco. Limpa qualquer roupa de roça. Se vocês quiserem, um dia eu até mostro a receita dele pra vocês. E eu vou ralar esse sabão. Vai dar praticamente um sabão em pó. Então eu só espero ralar que nós já continuamos. Rala sua mandada. Pronto, tá raladinho o fubá. Mas vão precisar de uma colher do nosso sabão em pó. Ó que belezinha. A homo chega a chorar sangue de inveja do nosso sabão em pó. Agora eu vou colocar esse sabão na nossa água morna. E vamos mexer que é pra derreter o sabão. Nossa, o sabão da minha mãe tem tanta soda que por gosto de derreter a colher. E vamos mexer aqui pra derreter. Ai, gente, não derrete nunca esse negócio. Dá vontade de tacar no liquidificador e fazer pular pra cima. Daí quero ver se não derrete. Olha o fubá do céu. Quase cinco minutos aqui. Não derrete tudo, tudo. Tem umas bolotinhas ainda. Mas vamos deixar aqui que eu acho que daqui a pouco derrete. As coisas não é na hora que a gente quer também. Agora a moça diz pra fazer na outra vasilha. Então eu peguei essa aqui. Velho e fiel minha que vocês já conhecem. Tem até alguns de vocês que tem. Uma igual essa, né? Ela diz pra por aqui. Cinco colheres de cola branca. Eu não sei porque a cor da cola tem que ser branca. Mas vocês sabem, né, gente? A minha cola tá vencida também. Por Deus do céu, tá aqui, ó. Mas eu não jogo fora porque tá colando papel ainda. Se cola papel faz slime, né? Ah, não tem essa de vencimento. Cinco colheres. Uma, duas, três, quatro, cinco, fubá. Saia. E mais quatro colheres de água boricada. Vou me dizer certinho. Depois eu não quero falação. Porque eu tô mudando o ingrediente. Só o sabão, mais ou menos. Mas sabão é sabão, né? Um, dois, três. E a última agora. Agora é pra dar certo essa. Eu tô confiando. Vocês estão confiando também, gente do céu? Eu quero ter uma slime. Quatro. Agora a moça disse que é pra mexer bem, que é pra misturar. Vou mexer aqui, então. Ai, gente do céu, eu tenho certeza que vai sair hoje. Ai, parecendo boas galinhas. Eu vou mexer. Disse que é pra misturar bem. Pronto, gente. Mexi bem até meu braço ficar em carne viva. Mas tá mexido. Agora, que é a hora que tudo acontece. Por Deus do céu, tem que acontecer. É pra ir jogando esse sabão derretido. Aos pouquinho aqui, que diz que vai virando slime, gente. Vocês estão torcendo? Torça por mim. Fé no pai, que o slime sai. Ai, meu Deus. Eu tô tão confiando. Joga só um pouquinho. Não vai dizer que acontece. Aí se explode um feitiço ou alguma coisa. Pera aí. Ó, coloquei só um pouquinho. Quer dizer, caiu bastantinho até. Mas vou mexer. Ela disse que vai chegar uma hora que vai desgrudar do poço. Não vejo a hora que desgrudar. Me pegar também na mão. Vou mexendo aqui. Olha, tá parecendo aquele negócio de maisena que eu passei no cabelo e nunca alisou. Aí acho melhor mexer com a mão mesmo, fubá. Porque já que vai virar slime, né? Não vou pegar slime com a cunha que eu não vou comer. Vou ser gostoso e experimentado. Mas eu vou pegar com a mão mesmo. Porque eu não vejo a hora que dá certo esse slime. Então eu quero tacar a mão nele a hora que der certo. Vou colocar mais um pouquinho do nosso sabão aqui. Só um pouquinho. Pra não abusar. Ó, vou mexer mais um pouco aqui. Ai, meu Deus. Parece que tá acontecendo alguma coisa. Fubá do céu. Ai, meu Deus. Tá acontecendo alguma coisa. Ai, eu nem conto pra vocês. Ai, eu sei que vocês estão curiosos. Só uma amostrinha aqui, ó. Ai, tá dando certo, fubá, eu acho. Meu Deus do céu. Aleluia. Slime de sabão caseiro. Melhor que dar homo. Ai, meu Deus. Eu acho que vai dar certo agora. Tô sentindo. Vocês estão sentindo? Ai, dá vontade de passar na cara do Felicidade. Meu Deus. Ai, eu vou colocar mais um pouquinho de sabão. Eu acho que é o sabão, fubá. É o sabão da minha mãe que tá fazendo essas coisas. Só um pouquinho. E vou mexer mais aqui. Ai, meu Deus. Parece... Ai, parece que vai dar certo agora. Não pode xingar, gente. Vocês sabem. Quando tá fazendo sabão, quando tá fazendo slime, se xingar, desanda. Ai, meu Deus. Socorro. Parece que tá desandando. Ai, meu Deus. Deixa eu mexer bem. Acho que é o sabão de mais. Ai, mas não é possível. Ai, fubá do céu. Tá virando um negócio. Tá ensabuando que nem roupa. Ah, não. Espere. Ai, fubá. Vocês não acreditam. Ai, vocês não acreditam. Olha isso. Será que é assim que é o slime? Eu não sei. Deixa eu mexer bem aqui. Ai, fubá. Ai, eu acho que eu fiz a slime. Ai, será que é assim? Eu não sei. Ai, vocês conhecem o slime, fubá. Será que eu consegui? Ó. Eu vou apertar aqui, ó. Ai, que delícia. Mas na internet parece que não quebra. Ai, será que eu fiz errado? Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. E agora, Jesus. Virou uma borracha. Mas... Ai, tá gostoso. Não vou dizer que você tá ruim. Ó. Ai, pula meu zóio. Ai, Senhor. Ai, Jesus, meu zóio. Não liga pro zóio. Liga pro slime. Gente, será que deu certo? Eu não sei dizer. Ai, virou um negócio aqui, fubá. Mas eu não sei se é slime. Vocês me dizem. Eu acho que deu certo. Não sei pra que serve isso agora. Mas ai, é gostoso pegar. Vocês que entendem de slime, fale pra mim se tá certo, gente. Se é assim. Ó, ela explica um pouquinho mais se puxar muito, arrebenta. Então eu não sei se tá certo. Ai, ó. Parece cara de ovo cozido. Ai, mas é gostoso fazer assim, ó. Fubá, eu vou considerar que deu certo a slime. Mas eu não sei. Vocês que entendem de slime, vocês falam pra mim se deu certo. O meu tá praticamente uma clara de ovo cozido. Mas eu gostei de fazer. Eu não sei. Acho que eu vou ter que pegar outra receita. Aqui eu vi na internet. A bolsa fazia assim, ó. E não arrebentava. A minha se fizer assim, ó. Arrebenta. Tem que fazer bem devagarzinho pra ela não perceber que tá sendo esticada. Daí dá certo. Ó, se segurar assim ela vai esticando. Deixa eu ver como fica na cabeça. Fubá, diz pra mim. Você acha que eu acertei a minha slime ou errei? Eu não sei, gente. Eu vou deixar vocês decidir esse vídeo agora. Ai, tá tudo escorrendo aqui, ó. Ai, segura o meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist pra vocês acessar. Clica um dos vídeos ali, fubá. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva. Ai, meu Deus, vai grudar no meu cabelo. Ai, Jesus. Ai, não, não grudou. Ai, fubá. Tem dois aqui do lado. Se assistir, assista também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.